Nós temos teu amor em nós, Senhor Que o poder do teu amor nos guie a cada dia Nós junto a ti Senhor, eis-me aqui Vem transformar meu ser No fluida graça Encontrei em ti Senhor, descobri Que as fraquezas que há em mim Podem ser vencidas No poder do teu amor Junto a ti Teu amor me envolve Atrai-me Pra teu lado estar Espero em ti E subo como águia Nas asas do Espírito Contigo, porém No poder do teu amor No poder do teu amor Face a face Quero ver-te, meu Senhor E conhecer o amor E conhecer o amor Que há vida A vida em mim A vida em mim A vida em mim Vem renovar Minha mente em mim Minha mente em teu querer Atrai-me 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 Pra teu lado estar Atrai-me E subo como águia E subo como águia Me envolve, atrai-me Pra o teu lado, pra o teu lado estar Estou em ti, me subo como águia Nas asas do Espírito, contigo voarei No poder do teu amor Nas asas do Espírito, contigo voarei No poder do teu amor Nas asas do Espírito, contigo voarei No poder do teu amor Confiar pelo meu Espírito Pelo meu amor O poder do teu amor No poder do teu amor No poder do teu amor No poder do teu amor Obrigado.